Hoje finalmente é o dia do nosso torneio, rapaziada. Sim, chegamos no dia do tão esperado torneio. Deu na minha forma base, eu tenho 143 mil de Battle Power. Ou seja, isso é muito Battle Power. Mas usando todo o meu poder, que no caso é o Super Saiyajin God, mais o meu Kaioken aumentado 20 vezes, eu chego a 1 milhão 168 mil de Battle Power. Ou seja, isso é muito poder. Seria duas coisas que eu poderia fazer pra tá ganhando esse torneio. A primeira delas seria deixando mais forte o meu deck de Kong. Desse jeito eu não iria tomar dano pra quase nada. E a segunda delas é liberando o meu Ki Divino 2. Porém, não é isso que eu quero. Eu vou entrar no torneio do poder pra testar a força dos meus adversários. Então eu vou fazer algo mais divertido. Aqui no meu inventário eu tenho 3 estérias do dragão. E eu também tenho o radar do dragão. Eu vou sair procurando as esferas que tem aqui pelo mundo, que no caso eu já encontrei uma. E vou invocar o Shenlong quantas vezes der. O máximo de vezes que eu encontrar de esferas do dragão pra invocar o Shenlong é o que eu vou usar. E como eu tenho esse radar, é muito fácil encontrar esferas. Até porque já encontrei 7 delas em menos de 10 minutos. Então eu vou utilizar esse meu tempo pra tá pegando algumas esferas do dragão. Bom família, em 15 minutos eu acho mais ou menos, eu consegui achar 21 esferas do dragão. Ou seja, eu vou conseguir invocar o Shenlong 3 vezes. E antes de tudo, eu já quero pedir desculpa pela minha voz, mas é porque eu tô doente. Mas mesmo assim eu estou gravando o vídeo. Vai, bora lá invocar o Shenlong. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Aqui tá o Shenlong, esse dragão grandão. E clicando no Shenlong, tem diversos pedidos. E um deles são sementes dos deuses. Eu vou pegar o máximo de sementes dos deuses. E desse jeito eu vou ter a melhor alimentação do mundo de Dragon Ball. E eu vou conseguir testar as forças dos meus inimigos. Então eu vou pedir várias sementes aqui. E ao total eu fiquei com 12 sementes dos deuses. Ou seja, eu vou voltar a vida 12 vezes. E como ainda falta um tempinho pra começar o torneio, eu vou upar 100 na minha mente e 100 no meu dex. E com esses 8 milhões que sobrou, eu vou ficar upando o meu potencial. E eu acho que só vai dar pra upar mais uma vez. Ou até duas, vamos ver. É, eu consegui upar duas vezes. E agora meu Battle Power na forma base já chega a 170 mil. Bom, eu acho que chegou a hora de eu ir pro torneio. E é só eu seguir aqui na frente que eu vou estar indo de encontro pro local do torneio. Eu tenho que falar com esse cara esquisito aqui. Luiz. Eu não sou esquisito. É, você é esquisito sim. Mas falando com ele, eu vou me teletransportar. E esse lugar foi onde aconteceu o torneio do poder do Dragon Ball Super. Mas o nosso torneio não vai ser aqui. A nossa arena vai ser seguindo um pouco mais pra frente. E eu já tô começando a sentir o que de outras pessoas. Ou seja, vários participantes do torneio já estão aqui no local. E o Vedita que vai me passar essas regras, né não Vedita? Ele me deu um livro com pena. Vamos ler ele. Nesse torneio vai ter algumas regras. Torneio vai funcionar no sistema de 1v1. Regras. Usar pui amigável. Segundo. Não pode absorver. Terceiro. Ter mínimo de 100 mil de battle power. Quatro. Apenas 3 sementidos deuses por batalha. Meu Deus, galera. O torneio tem um monte de regras. E agora vai ser a hora que vai decidir o torneio. Estamos por ordem de tab. E o primeiro é o Alexei. Que pegou a cor verde. Meu Deus do céu. Tá, o segundo é o droidek. Vamos ver qual vai ser a cor que o droidek vai pegar verde também. Droidek versus Alexei na primeira. Tá indo o Goten. Uh, azul escuro. Agora vai o Garcia. Amarelo. E chegou a minha vez. Bom, qual cor eu vou pegar? Azul escuro. Eu contra o Goten, galera. Nossa, minha primeira luta vai ser contra o Madin. Ah, não tô preparado. E aqui, só pra deixar claro. Que veste melhor, mas quem perdeu também foi muito bom, tá? Perfeito, perfeito. Bons argumentos. Então a batalha começou. E os dois começaram a se estudar muito. Ficaram analisando um movimento do outro. Até que o Alexei soltou um mega poder que quase derrotou o droidek. Depois disso, o droidek atacou com todas as suas forças. Mas mesmo assim, não foi o suficiente pra derrotar o Madin e o Alexei. E é, rapaziada. E agora eu acho que tá na minha luta, hein? E também é contra o Madin. E aí, Grazi? Bora pra batalha, cara? Mano, vamos. Só que eu ainda nem me transformei. Vamos se transformar no máximo? Vamos se transformar no máximo, então. Então demorou. Vou usar meu poder máximo, então. Beleza, fechou. Nossa, ele vai de God. Tá bom. Eu vou botar aqui, então, a minha transformação máxima, que é uma transformação bem interessante. E, cara, ela é muito da hora. Deixa eu ver. Famoso Super Buu. Oxi. Que coisa é essa? É roxo, né? Porque é a minha skin. Ah, pode crer. Ó, agora eu tô no meu poder máximo, mano. Beleza, então, vambora? Ó, vambora. Ó, eita, o cara tem uma foice. Pior que eu tenho, só que ela gasta muita energia. Não, não sabia que tinha uma foice, cara. Nossa, você tem poderzinho. Beleza, a gente já começa aqui já. Você é forte, hein? É, a STR do pai tá alto, meu filho. Tá altinho, hein? Calma aí. Apesar de que você vai levar só uma agora, hein? Oi, errou. Opa, nossa. Ai. Calma, calma, calma. Nossa, você tá bem forte, Godem. É, meu amigo. Não vai achando que vai ser fácil essa batalha, não. Pior que não. Ah, mas eu confio. A única coisa que tá caindo é meu Bero Power, muito. Nossa, eu tenho bastante Will, então eu tô de boa. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ah, senão vai vai acertar isso aqui. Inclusive, você ativou com o meu amigo? Ativei, ativei. Ah, beleza. Só só ativei. Tá, ativei, tá certo. Tá ativado, tô devorou, tô indo. Cadê você? Toma. Nossa, você é muito forte, doido. Você tá me tirando um daninho já, hein? Oi, meu Kaioken atira muito dano meu também. É, o seu Kaioken tá tirando sua vida inteira. Pior que tá. Nossa, mas você também, que isso? Beleza. Calma, calma. Foi quase, hein? Eita, priola. Nossa, eu achei que você ia acertar. Nossa, meu Kaioken tá acabando com a minha vida. Calma, calma, calma. Eu não posso errar esse ataque. Beleza. Errou. Caramba. Você é muito rápido. Eu desviro de você. Vamos, de quem que vem, então? Ah, não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo. Os esqueletos tudo levantando a mão agora, hein? Viver energia. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Opa, calma, calma, calma. Nossa, que isso? Soltando disso, doido. Ah, moleque. Nossa, foi forte. Calma. Nossa, calma. Beleza. Calma, calma. Nossa. Eita, crazyzão. Boa, lutou muito, cara. Eu tô muito, mano. Então, é melhor que três, hein? Tem mais uma? Tem mais uma ainda, pra você ter a chance. Nossa, demorou, então. Vamos. Hora do segundo round, cara. Tá pronto? Cara, tô pronto. E dessa vez eu tô indo com outra transformação. Mano, tá com Super Saiyan 3? Super Saiyan 4, meu amigo. Toma. Eu sou 4? Nossa. Mano, esse aí é mais forte ou é mais fraco? Agora eu não faço ideia. Cara, eu também não faço ideia, mas eu quero testar. Toma. Já fui pra trás do cara, porque tinha que ir, né? Mas agora você vai tomar. Dessa vez não vai passar, não. Não vou. Eu vou desviar. Todo mundo erguei nas mãos, porque o bagulho ficou sério. Nossa, não vai... Tá, poxa, tomei na cara. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma um pouquinho, calma um pouquinho. Vamos lá. Nossa. O que foi? Toma. Beleza. Que isso, mano. Beleza. Eu não sei que tira mais dano. Você ou Kaioken? Mano, sua vida tá indo embora quando Kaioken, mano. Pior que tá, velho. Beleza, calma. Agora eu vou de novo com força total. Pode vir, pode vir. Nossa, mano. Eu vou deixar o Kaioken te matar, eu acho, hein? Não vai, cara. Eu vou deixar o Kaioken te matar, que é mais fácil. Eu vou desabilitar ele. Beleza, calma. Nossa, pior que você dá muito dano. Beleza. Raça magia é muito roubada, cara. Eu não posso absorver, mas eu tô com os poderzinhos bem legais aqui. Calma aí. Ai, aqui tá em safe zone. Não, 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 não. Tô voltando, tô voltando. Calma, calma, calma. Você é muito rápido, cara. Tem que ser, né? Toma. Nossa, não dá. Não dá, não dá, não dá. Você é muito mais forte, cara. Boa, passamos. Kaka, mano, você lutou muito, velho. Sério, sinceramente, não importa quem ganha essa batalha, importa que você foi muito longe, cara. Que isso, tamo junto, cara. Você tá um absurdo de forte, mano. Vai ganhar esse torneio agora, hein? Ah, eu vou tentar, eu prometo, prometo. Demorou. Sim, rapaziada, eu perdi o torneio. Mas eu vou falar que eu perdi o torneio porque eu quis e não é choro. Eu tava passando muito mal na hora do torneio. Eu tava me sentindo muito doente. Tanto que eu tô gravando em outro dia e eu fui no médico já. E tanto com uma gripe muito forte. Aí eu falei assim. Ah, eu nem vou usar todo o meu poder pra não passar de fase. Até porque eu já tive a prova do que eu queria testar. Eu queria ver a força dos dois Majin. Que no caso é o Alexei e o Goten, que foi o vitorioso do torneio. Eu vi que os Majin estão muito poderosos, porém eu não tô muito atrás. Eu, utilizando apenas a minha forma God, como eu caio quem é habilitado 20 vezes, eu chego a 1 milhão e 400 de battle power. E já tava batendo de frente com eles. Fora que eu tomo muito dano pra esse poder. Porém, pra eu vencer aquela luta, bastava simplesmente eu palmo que divino. E desse jeito eu tenho o Super Saiyan Blue. Até porque com 1 milhão e 400 de battle power, eu bati de frente. E eu tenho certeza que com a forma Blue, eu vou chegar no mínimo a 1 milhão e 700 de battle power. E eu quero tirar a prova agora. Porque é agora que eu vou liberar a minha forma Blue. E eu já quero pedir desculpa por eu não ter jogado a torneia sério. Mas eu peço a compreensão de vocês. Dá pra perceber pela minha voz que eu tô muito doente. E mesmo assim eu tô disposto a gravar vídeo todos os dias. Mesmo com a médica pedindo pra eu ficar de repouso. Eu tô aqui gravando os vídeos. Pra não faltar vídeo no canal. Então eu quero que vocês me perdoem por eu ter perdido porque eu quis o torneio. E que vocês entendam que eu tava passando muito mal. Mas vamos lá pra minha próxima missão. Até porque minha próxima missão é derrotar o Wiz. Meu Deus do céu. Será que eu consigo derrotar ali na mão? Nossa, eu dou 30 mil de dano na mão, galera. Meu Deus do céu. Eu derroto qualquer um na mão. Vamos usar o TP para proteger. O que é isso? Porque o Freeze está de volta à terra. Isso deve ser obra das esferas do dragão. E ele não está sozinho. Eu tenho que derrotar os soldados do Freeze agora. Então, apareça. Meu Deus. Olha o tanto. Nossa, é um monte. Só que eu tô dando só um tapa em cada um, galera. Nossa, é muitos. Nossa, olha isso. Tem um monte deles. E já era. Derrotei todos. Esse não parece ser fraco. Derrote esse Sammy. Vamos lá. Oh, é o chifre do... Nossa senhora. Esse aqui não parece ser fraco, hein. Imagina se ele fosse fraco. Vou jogar o TP. Tagopa matou o Shisami. Mas agora o Capitão Giniu levou o seu corpo. Ah, isso aqui é da hora. É quando o Capitão Giniu toma o corpo do Tagoma. Isso daí é um arco muito legal. Eu gostei. Eu achei bem divertido. Então vamos jogar contra o Capitão Giniu. Será que ele é forte? Nossa, não é. Só dois. Você não sabe o horror que eu tive a imaginar por causa de todos vocês. Ah, é verdade. Ele era um sapo. Se lascou. E agora finalmente chegou a vez do Frieza. Só pra ter nostalgia, eu vou lutar contra o Frieza usando o Super Saiyan 1. Eu acho que isso aqui vai ser da hora. Apareça, Frieza. Nossa. Olha o dano. Tudo bem. Agora deixa eu me mostrar o meu verdadeiro poder. Vai vir o Frieza dourado. Meu Deus. Só que antes de tudo, eu tenho que virar o Super Saiyan Blue. E eu tô com 70 milhões de Battle Power. Na minha forma God, eu chego ao total de 381 mil de Battle Power. Agora, upando essa forma aqui e evoluindo ao nível Blue, eu chego aos 400 mil de Battle Power. Vocês estão entendendo o nível de força? Agora que essa transformação é muito bonita. Na minha opinião, é a transformação mais bonita de todo o universo de Dragon Ball. Como ele ficou tão forte em tão pouco tempo, derrote o Frieza dourado. Será que ele tá forte mesmo? Eu acho que não tá, não. Eu acho que o Android é muito mais forte do que isso. Meu Deus do céu. Tá, já provei que eu tô muito forte. Mas será que com o Kaioken, o meu Battle Power vai ainda mais alto? E agora vamos ver. Com o Kaioken, qual nível de poder eu chego? O triste é que essa técnica gastava muita energia. Olha o meu Ki. Mas com o Kaioken 10 vezes, cheguei a 1 milhão e 300 de Battle Power. 1 milhão e 670 de Battle Power. Ativando a minha força, eu fico ainda mais poderoso. Eu quero testar o meu dano na mão. Vamos ver, 70 mil? Nossa, 100 mil! 100 mil! Tá, agora eu acho que eu tirei a prova. Eu sou o cara mais forte no universo, não tem como!